Uma loja de motos foi arrombada na cidade de Conceição dos Ouros. Essa cidade fica no sul de Minas, próximo a Pouso Alegre. Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos bandidos, pelo menos três criminosos, utilizando um furgão para invadir o local. Os suspeitos chegaram à loja em um carro de entregas e usaram um veículo de marcha a ré para arrombar o portão do estabelecimento. Em seguida, várias motos foram colocadas na parte traseira do veículo de cargas. Durante a fuga, uma das motos caiu do veículo. Os criminosos pararam para recolocá-la e continuaram o trajeto. A polícia identificou que o carro utilizado na ação possui emplacamento na cidade de Pouso Alegre e não tem registro de roubo ou furto. As autoridades seguem investigando o caso e buscando pistas pelos suspeitos.